Sejam bem-vindos ao canal Já Assistiu, hoje vamos recapitular o filme Ouro Trip. Começamos o filme com Scott se formando no ensino médio. Ele e seu amigo Cooper, depois da formatura, encontram a Fiona, a namorada do Scott. De cara eu já sei super estranho que logo depois de Scott beijar sua mina, seu amigo tenta fazer o mesmo, mas a mina não deixa. Se fosse eu, o maluco já tava comendo capim pela raiz faz tempo. Continuando, eles conversam sobre como será dali pra frente, mas Fiona corta os pensamentos bons e românticos de Scott e diz que vai terminar com ele. No meio dessa grande apunhalada no peito, os pais e a voz de Scott chegam pra dar os parabéns e por acaso também estão gravando um vídeo pra relembrar da formatura. E assim que a ex do moleque termina com ele, o pai saca a câmera na cara do filho e grava o grito vergonhoso de gado do filho, que depois viraria chacota com o irmão mais novo e seu amigo Cooper. Tedioso com o fim do relacionamento, Scott decide a uma festa da galera da escola. Chegando lá, ele encontra seus amigos, Jane e Jamie, que irão fazer uma viagem para a Europa. Jane chama ele pra ir junto com eles, para aproveitarem, mas ele diz que não é uma boa ideia. Enquanto essa conversa acontece, Cooper encontra uma mina formosa só de calcinha na banheira, então ele entra e fica vidrado nas tetas da moça. Mas quando ia acontecer algo, o namorado da mina chega, jogando Cooper longe. Mas a noite continua e eles bebem até o outro dia. Scott faz aulas de alemão, então pra manter uma fluência, ele conversa por e-mails, com uma mina que até então ele acha que é um cara. Mas um dia, depois da festa, seu irmão mais novo entrega uma foto que a mina enviou pra ele, pelos correios. Mas Scott não sabia que era uma mina, pois tinha nome de menino, então ele percebe a merda que fez dizer pra mina não ir visitar ele na América, no e-mail que ela mandou, depois dele terminar com a ex. Daí pulamos pra mina, bloqueando-o do e-mail, sem querer nenhum contato depois do fora que tomou. Depois dessa situação, Scott decide viajar para encontrar a bela moça com seu amigo Cooper, onde viverá várias loucuras até encontrá-la. Andando pela cidade, bem dificilmente de acontecer, né, eles encontram seus amigos, a Jenny e o Jamie. Eles não acreditam que acabaram de se encontrar num lugar tão grande como aquele, então saem passeando pela cidade. Eles decidem ir para uma praia de nudismo, então ficam pelados e vão. Mas quando chegam lá, não encontram nenhuma mina, que é o real motivo de irem, e só homens, sem as roupas. Jenny chega atrás dos amigos e perguntam por que eles não esperaram ela, e começa a tirar as peças de roupa para tomar um sol. Mas ao tentar fazer isso, todos os homens vão atrás dela, todos estão loucos para que alguma mina aparecesse na praia, então eles metem carreira dali com medo dos malucos. Eles decidem ir de onde estão, em Paris, para Amsterdã, e chegando lá, Cooper diz que tem que aproveitar indo numa casa de rapariga, enquanto Jenny, Scott e Jamie vão para um restaurante de comida com jamba, tá ligado? Eles comem umas comidas batizadas e ficam doidões com as putas lombras erradas, enquanto do outro lado, Cooper se mete em uma enrascada, onde entra num ponteiro, mas contrata um pacote de dedada no Forevis, e que é bem bizarro no filme, essa parte. No outro dia, nenhum deles querem conversar sobre suas experiências traumáticas, assim partem para outro local programado na viagem. Parado no grande local onde Scott encontrará a mina dos e-mails, em Berlim, Scott vai até o endereço que a mina passou pela foto que mandou, então pede para os amigos desejarem sorte para ele. Mas ao chegar na casa da mina, Scott é atendido pelo pai, que dá a péssima notícia que sua paixonite está tirando férias em museus de Roma. Scott fica muito triste com a notícia, mas decide ir atrás dela, pegando o primeiro ônibus até Roma com seus amigos. Chegando lá, Scott vai para o local exato que a mina está, que é o Vaticano. Então eles entram, e Scott vai procurar a paixonite com Cooper. Cooper, por todo o Vaticano. Cooper, como é um idiota, mexe em tudo o que não devia no local, incluindo o sino que é usado para avisar quando o Papa morre. Então ao tocar esse sino, todos os turistas religiosos tomam um grande susto, pensando que o Papa morreu, mas na verdade foi só um alarme falso. Então todos com medo, e sem saber a verdade, vão para a porta do local, esperando o pronunciamento real que devia acontecer. Com essa merda toda, Scott tenta usar o seu favor, se vestindo de Papa e indo até a janela do Vaticano. Com toda aquela multidão fora do Vaticano, ele grita pela mina dos e-mails. Então ela responde no meio do povo. Então ele tira a roupa do Papa e desce do local de uma forma diferente. Frente a frente à mina gata dos e-mails, ele se declara para ela, e diz que viajou aquilo tudo só para encontrá-la. Então diz que está apaixonado. Então a mina se derrete toda na dele, e se beijam imediatamente. Depois dessa bela declaração de amor, ainda com um pequeno detalhe, besta de fazer o tal ato dentro de um confessionário, pois não deu tempo de irem para casa. Então o casal vive felizes para sempre, morando e estudando na mesma faculdade. E os amigos de Scott, também cada um vão para o seu rumo, vivendo de boa, fazendo o filme acabar bem. Então gente, se você gostou, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, e deixar nos comentários sugestões de filmes que podemos trazer aqui. Até a próxima e valeu! Tchau!